Super Meteoros 650 vem esse ano pro Brasil? Vamos lá. Eu assisti hoje o vídeo do meu amigo Daniel Beny e eu concordei com o Dan. Assim, eu acabei de ver, né? Agora no meu... Tava tomando café e assistindo o Dan. E cara, o Daniel é um cara que vai lá na fonte, né? Ele vai lá pegar a fonte e não tira do nariz dele. É um cara bem certo. E o meu irmão Rick, ontem, também tem muitas informações certeiras. O Rick sabe de algumas coisas. E aí, eu sabendo de algumas coisas que o Rick já me contou, mas eu vendo o que o Dan do canal Moto Diário comentou hoje, eu vou, mesmo sabendo o que meu irmão Rick me disse, inclusive na live de ontem, o Rick me garantiu que a Super Meteoros 650 seria lançada este ano no Brasil. Ele me disse isso até porque ele tem informações da fonte. Mas, o Daniel Beny, ele trouxe informações de lá. Da Índia. E eu tô mais com o Daniel, mesmo ciente do que o Rick tá falando. Não pelo Rick em si, mas... Porque eu acho que a operação daqui do Brasil não vai ter culpa nenhuma se essa moto não for lançada. Assim como, eu também não os culpo pelo atraso de algumas motos, enfim, mas... Parece que o Rick me falou que a Hunter já está aqui no Brasil há um tempo. E a Scrum também. O que eu tô entendendo é que a Royal, ela fez uma estratégia pra não lançar antes. Pode ter sido pra não ofuscar o lançamento por causa da CB300F. Pode ser. Estratégia. Agora, em relação ao atraso, possível atraso, da Super Meteoros 650, eu digo pra vocês que a Royal Winfield Brasil, se isso ocorrer, não terá culpa. Por quê? Porque o Daniel Beny, ele falou exatamente lá no Moto Diário, hoje, no vídeo de hoje que eu assisti, que parece que a produção lá está atendendo a demanda, primeiro, da Índia, que é alta, pra depois eles têm que atender a demanda da Europa, que parece que ainda não foi lançada na Europa, parece que ela não tá ainda vendida lá na Europa. Então, o nosso mercado é depois do mercado europeu. E olhe lá. Então, tudo leva a crer, e eu já estava entendendo isso, tá? Eu já estava meio que, eu falei ontem até na live pro Rick, cara, eu joguei a toalha. Joguei a toalha pra Super Meteor esse ano, e o Rick não, não joga não, cara. A moto vai chegar até o final do ano. Ele disse outubro. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Se passar de outubro, eu acho muito difícil a Royal Winfield lançar a moto em dezembro, novembro. Eu acho difícil, tá? É a minha opinião. Espero que esteja errado. E eu vendo o vídeo do Dan, eu concordo com o Dan. O Dan foi lá, pegou as informações de produção mesmo, da dificuldade de produção lá. Eles estão demorando quatro meses pra poder entregar, uma coisa assim. Sendo que nem lançou na Europa ainda, gente. Entendeu? Se lançou, tá muito pouco ainda, liberando muito pouca moto. Então, eu acho que isso vai atrasar. Aí, pra você que tá aí, com a síndrome do Fufu Formigante, que tá nervoso, ou nervosa, querendo essa moto pra ontem, eu vou dizer, não compre nada. Você tá com a sua moto, sua Mad Max, ou sua moto menor, ou a moto lá que você tá usando, esperando pra vender, pra pegar a Super Meteor, continue com a sua moto. Você tá com o dinheiro aplicado, esperando a Super Meteor, deixa o dinheiro aplicado. Não compre nada. Não tire esse dinheiro. não venda a sua moto pra comprar nada intermediário, pra depois comprar a Super Meteor. Porque você vai perder dinheiro. Eu vou dar um exemplo. pra alguns que são ansiosos. Porque a grande, eu vou usar a palavra doença, mas não é doença, tá? Mas a grande doença da humanidade hoje é a ansiedade. É depressão e ansiedade. Então, as pessoas estão loucas. As pessoas estão completamente despirocadas, ansiosas, não sabem esperar, não tem nenhum senso de paciência, e de objetivo, e de planejamento. Que caga tudo. Quando a pessoa tira o planejamento da sua vida, cagou tudo. E a maioria das pessoas não estão se planejando. Então, você que tá me assistindo, se você pegar o teu dinheiro e comprar uma Mad Max, Ah, eu vou pegar uma Mad Max, vou tirar meu dinheiro da aplicação, vou comprar uma Mad Max até eu comprar a Super Meteor. Você acha que você vai conseguir vender pelo preço que você comprou quando a Super Meteor for lançada? Não vai. Porque essa Mad Max que você comprou no valor 1x, quando sair a Super Meteor, ela vai valer 0,5x. Ela não vai valer. Ou 0,75x. Ela não vai valer o 1x que você pagou. Não vai. Ela vai valer menos. Porque vai despencar o preço das Customs. Entendeu? Então, você vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro porque a sua moto vai desvalorizar. E vai perder dinheiro porque você pagou imposto, seguro, combustível, manutenção. principalmente se for uma Mad Max. Porque vai estar quebrando, vai estar exigindo manutenção preventiva, mesmo que não quebre, vai exigir manutenção preventiva. Porque é moto velha. Mad Max é moto velha. Essas Customs velhas. Então, minha sugestão, não gaste seu dinheiro. Aí vamos para a situação 2. Eu não vou comprar uma Mad Max, mas eu vou comprar uma Custom, tipo uma Meteor 350, mais baratinha. E vou ficar curtindo a Meteor. Ou uma outra moto mais baratinha. Tiro parte da minha aplicação e compro uma moto mais barata enquanto não chega a Super Meteor 650. Mesma coisa. Você vai perder dinheiro porque você vai comprar essa moto, você vai gastar com imposto, você vai gastar com manutenção, em garantia, você vai gastar com combustível e você vai gastar simplesmente na hora de vender esta moto, porque ela não vai valer o mesmo preço que você comprou. Então, você só vai gastar. Por isso que veículo é chamado passivo. Passivo você só gasta. Não é um investimento. Mesmo que você me diga e tente me provar que uma Harley é um investimento. Que não é. Veículo é passivo. Então, a maior dica que eu dou para quem quer comprar uma Super Meteor é deixe o dinheiro onde está ou continue com a moto que você tem até essa moto ser lançada aqui no Brasil. Que, se não rolar esse ano, ano que vem será lançada. Eu acho que não será esse ano. Eu já perdi as esperanças. Mas, segundo o Rick, essa moto será lançada até outubro. Então, vamos torcer. Eu sei que uma virá aqui para... Vem aqui para o canal. Uma dessas motos... Uma Super Meteor virá aqui para o canal. Mas eu não estou nem nessa expectativa. Sabe? Eu não estou nessa expectativa. Então, vamos aguardar. Então, você que está me assistindo e que está esperando, tenha paciência. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto